Clínica entende que a pele do homem precisa de cuidados especiais, principalmente quando o assunto é bárbaro. Esfoliar a pele antes desobstrui os poros para que os pelos não encravam. O aloe shave gel tem ingredientes cicatrizantes que acalmam a vermelhidão e proporcionam um barbear rente sem irritação. O pós-barba Post Shave Suiter tem agentes calmantes que dão conforto para a pele. Clínica for Men foi criada para cuidar da pele antes, durante e depois do barbear. Clínica for Men foi criada para cuidar da pele antes, durante e depois do barbear. Clínica for Men foi criada para cuidar da pele antes, durante e depois do barbear. A CIDADE NO BRASIL